Olha a finalização para o gol, Lucas Arcanjo defendeu. Já abriu aqui na direita, Raylan chegou no fundo, cruzamento, Léo Gamalho passou por ele. A sobra finalização, golaço! Gol! Gol do Vitória! Deu o Diego Torres, camisa 10! A bola passou, chegou o Gustavo, bateu colocado, Lucas Arcanjo. Tapia nela, bota para escanteio. A bola foi em cima dele, mas foi com veneno. Chute de longe, Arcanjo segura, não dá troco. Seguro demais no jogo de hoje. Misael olhou para a área, bateu, cruzado! Passou perto demais! A bola fez uma curva bonita. Está doidinho para fazer o dele. Léo Gamalho de cabeça! Gol! Do Colossal! Deu o Léo Gamalho, camisa 9! O artilheiro, quando está na área, é letal. Levantamento, o Arcanjo dá um soco nela e coloca para fora. Fez igual malhadinho, viu? Burro na cabeça e amasso no chão. Ramírez, matada no peito, condição legal. A finalização do Emerson, desculpa, do Robert. E o... puxou pelo rabo agora ali o Lucas Arcanjo para não dar escanteio. Autorizou o Mari Elson. Levantamento lá na segunda trave. Toque de cabeça centralizando. Misael! Gol! Do Cacará! Deu o Misael, camisa 7! Baianão 2023, apoio. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Bahia Gás, saia do aperto. GNV é mais pra você. GNV é Bahia Gás. Bahia Gás. ゴE 하게 de cabeça centralizando.